Quando me apaixono, capítulo 78. Depois que Roberta seduz Ezequiel, ele quase é flagrado por Augusto quando pula a janela do quarto. Finalmente, Branca é condenada e Gonçalo liga para Renata para dizer que já pode voltar para a capital. Augusto exige que Roberta vá embora da fazenda depois de perguntar a quem ela contou que são amantes. Ao saber que pretende voltar para a capital, Augusto decide acompanhar Renata, mas ela pede que não o faça porque ainda não tem certeza se quer se casar com ele. Marina entrega o prontuário médico de Roberta a Jerônimo e ele comprova que o bebê que Roberta perdeu era filho de seu irmão. Jerônimo vai até a fazenda procurar Renata, mas Augusto o recebe com uma arma e o expulsa. Mais tarde, ele encontra Renata nos vinhedos e entrega a história clínica de Roberta. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar quem é o personagem da novela pela sua sombra. O tempo acabou, agora vamos para o resultado. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.